oi pessoal bom dia tudo bom então hoje eu tô indo para a cidade ir lá ver o pessoal da família, os familiares, ir lá ver a minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos esses dias eu não vou fazer manejo, fiquei uma semana fora, ia ficar três meses só que não deu certo ficar esse tempo todo lá e aí eu acabei chegando no sábado, não na sexta e hoje eu resolvi ficar um pouco com meus familiares né, tô indo para a cidade né, aí tem que ir a pé até a pista né, até a BR pega uma condução que é uma lotação né, uma perua, nós chamamos aqui de van, mas pode ser um micro-ônibus mesmo aí tem, aí tem vários que passam aqui em vários horários, aí eu caminho aqui cerca de uns 10 a 20 minutos dependendo da pressa até chegar o ponto o ponto de da lotação e aí ainda pega mais uma condução ou mais uma, mais uma condução né, mais um, mais um transporte coletivo pode ser pode ser os transportes oficiais né, interestaduais, intermunicipais pode ser também os transportes alternativos aí a gente faz esse percurso né no passado esse percurso aqui pra ser feito quando tava chovendo era muito complicado como a estrada daqui na verdade o chão daqui, a base, a terra que é um é um solo que é muito pegajoso né gruda muito escorregadio aí era dificultava muito o nosso deslocamento a nossa locomoção da nossa casa até a cidade era uma luta quando chovia ao passar o tempo algumas coisas melhoraram como as estradas né e também a gente pôde comprar alguns transportes como moto o irmão comprou o carro e aí ajudou muito em várias coisas né pra ir na cidade pra se deslocar aqui mesmo agilizou muitas coisas agilizou muitas coisas até chegar aqui como quem fazia as diligências era o meu pai ir fazer compras que é a feira né pagar as contas ir para o trabalho algumas coisas assim era o meu pai e nisso meu irmão tinha uma bicicleta né e o transporte usado era bicicleta depois meu pai comprou uma carroça carroça de burro e aí ele usava essa carroça de burro pra fazer as correrias aqui do dia a dia e também fazer alguns trabalhos nos bananais aqui tem bastante bananal é os lotes são maior parte de 4 hectares aqui no formoso A mas tem o formoso H que é as terras um pouco maiores só que o solo também são mais pobre as texturas são mais mais pra arenosa e esses aqui é mais pra argila e é então o meu pai sofreu muito aqui nessas estradas minha mãe também a minha mãe quando a coisa rochava ela ia fazer trabalho para os vizinhos ia na cidade também quando ela voltava ela voltava com caixas saco carregado com produtos para vender como doces polvilho farinha e aí ela saia de ambulante nas casas do pessoal ela colocava toda essa carga na cabeça e saia vendendo por os vizinhos aí pra ajudar a colocar a pra ajudar a trazer renda pra família no caso ajudar comprar comprar os alimentos que aqui não produzia é também quando ela ia embora ela pegava tudo que tinha possível e também levava pra gente que ficava na cidade com frutos alimentos que aqui produzia né e já evitava de comprar lá algumas coisas outras coisas também lá não tinha e aí passou se um tempo né nessa luta né aí como eu tava dizendo antes foi nessa fase que começou algumas coisas melhorarem é questão acessos né acesso a acesso a financiar produtos comprar veículos parcelados nos bancos e assim essas coisas que o pequeno pobre pequeno agricultor não tinha acesso só os grandes aí hoje as pessoas vai se envelhecendo né minha mãe se optou pra morar na cidade porque aqui ela se sentia sozinha porque nós ia trabalhar e não tinha como a gente dar assistência a ela assim integral e foi daí que ela decidiu ir pra cidade porque aqui no campo tava um pouco perigoso porque questão de socorro saúde as vezes a pessoa idosa ficar isolada e sozinha não é tão bom e lá na cidade ela tinha tem né na verdade o contato com o crescimento dos netos e o contato com as minhas irmãs isso também e com outras pessoas isso também ajuda bastante então por isso esses motivos que ela decidiu ficar na cidade também pra nós também acho que foi bom porque porque a gente tinha uma preocupação de estar deixando ela sozinha enquanto a gente ficava cuidando do trabalho aqui na roça com as minhas irmãs com as minhas irmãs com as minhas irmãs essa ia me com as minhas irmãs com as minhas irmãs com as minhas irmãs que amas acham do desco realmente que Aqui pessoal, é onde coloca as bananas pra poder ser colhida, aí usa pra lavar e coloca ela desprendurada, mas não é todo mundo que tem uma base dessa não, um ou dois. Então pessoal, aqui a água pra irrigação, ela vem do rio, passa com um canal maior que ali na frente eu já mostro, aí colocado nesses canais aqui, e daqui vai pra bomba, estação no bomba e depois para as casas, isso que é bom né, mas tem um problema, é a pulverização aérea, sempre né, pra poder pulverizar os bananais, e aí caiu o veneno, nessas águas a gente consome ela também, isso é um problema muito grave aqui, ainda não foi solucionado, em pleno ano 2002. Já faltaram uns metros pra mim poder pegar o carro e me deslocar da cidade de Bom Jesus da Lama, aqui no estado da Bahia. Então aqui a água já vem do canal maior né, nós falamos de canal mestre. e aí daqui vai pra estação de bombeamento, e de lá joga pras casas. Aqui a gente atravessa pra pegar a pista, e o canal principal é esse, de lá vem do rio, estação de bombeamento, joga nas comportas, distribui pras roças. E assim, tem vários quilômetros de ir com esse canal, agora eu vou pra pegar o carro, pra poder me colocar pra cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal